Um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui no canal é quando eu respondo perguntas de vocês Aliás, eu preciso de um nome pra esse quadro? Tanto tempo que eu tô fazendo ele e não tem nome Por isso, eu quero ouvir nos comentários sugestões pro nome desse quadro, beleza? Então vamos começar O Emiliano75, o Johnny Silva, o Gustavo Turek, o Obito Utida e várias outras pessoas em vários outros vídeos Fizeram basicamente a mesma pergunta que eu já respondi algumas vezes Mas como entrou muita gente nova no canal, vou responder novamente A pergunta basicamente é Como que eu vou trazer os itens que estão aqui no Japão para o Brasil? Bom, quando você mora aqui no Japão por um determinado período Você recebe uma autorização pra levar mais coisas que o comum Sem ter que pagar imposto quando chegar no Brasil Afinal, dependendo do tempo que você fica no país, você tem uma vida aqui E aí esses itens são mudança Tem gente que leva quase tudo mesmo que tem aqui no Japão Como geladeira, TV, máquina de lavar Objetos que aqui são bem acessíveis e tem uma qualidade bem reconhecida, né? Então por eu já ter morado aqui, eu tenho uma tolerância pra levar mais coisas aí pro Brasil E essas mudanças são transportadas por empresas especializadas E por navio apenas, em containers Então tudo isso vai demorar um pouco pra chegar aí no Brasil Cerca de mais ou menos uns 3 meses Playtronic Gamer Olá Isui, tenho umas perguntas pra você que são Quando você vier pro Brasil, o que mais vai sentir falta aí do Japão? Primeiro, videogames por estar praticamente no centro de um país Que se mostra a capital dos games A internet, observação, por ser caracterizada por ser uma das melhores no Japão Tanto a nível de conexão, como também em questão de preço Sentir falta de outra coisa ou de nada Diz aí Isui Então obrigado pela atenção, abraço e sucesso pra você aí no canal Abraço pra você também Do que você citou, realmente ter videogames ou qualquer outro item tem uma facilidade maior aqui no Japão Tanto por ser barato, como pelo salário que a gente ganha aqui no Japão A internet aqui e os serviços em geral aqui do Japão são muito bons Mas da internet realmente o serviço é muito bom, é excelente até A internet que eu tenho aqui é a velocidade de 2 gigas Mas a mais popular no Japão é a de 1 giga Que custa em média 50 dólares De 50 a 60 dólares Isso por mês, evidentemente Só que eu vou falar pra você O que eu sentiria mais falta aqui do Japão Seria a falta de burocracia Aqui você não perde tempo pra nada Tudo é muito fácil de resolver Seja em alguma coisa que você precise de um documento na prefeitura Ou mesmo no mercado ou no médico Tudo é muito rápido Isso é sem dúvida que eu sentirei mais falta Claro em se tratando de coisas do dia a dia Agora, se a gente for tocar num assunto mais amplo Creio que segurança é o que mais pesa Não só pra mim, mas pros brasileiros em geral que vivem aqui no Japão Quando pensam em retornar pro Brasil Eu que nasci e me criei em São Paulo Na cidade de São Paulo, na Zona Leste E fui assaltado, sei lá, umas 20 vezes É surreal você não ter que se preocupar com essas coisas Poder andar na rua sem se preocupar em qualquer horário E não ficar se preocupando em trancar a casa Ou fechar o carro, coisas assim André Moreira Santos E é isso aí Fora o TurboGrafx, a Nex se aventurou em mais algum outro console aí no Japão Além de todas as versões do PC Engine Barra TurboGrafx 16 que tiveram Porque tiveram várias versões desse videogame A Nex também lançou depois esse videogame aqui O PC FX Que tem vídeo aqui no canal Caso você queira saber um pouco mais dele Mas eu também preciso fazer um vídeo mais atual Porque hoje eu acho que eu consigo fazer um vídeo com bem mais informações do que naquela época Esse aparelho como você pode ver se assemelha muito a um gabinete de PC E ficou restrito somente aqui no Japão E ele também foi em parceria com a Nex e a Hudson Exatamente a parceria de sucesso do PC Engine Mas não teve tanto sucesso assim como o PC Engine Também os concorrentes eram outros Como ele foi lançado em 23 de dezembro de 1994 Os concorrentes dele eram os videogames de quinta geração O Playstation, o Saturn e o Nintendo 64 Algo muito legal dele é que você vê que ele aqui Tem duas entradas para joystick Aí tem aqui esse plastiquinho que protege as entradas O controle dele vocês podem ver que tem seis botões de ação Três em cima e três embaixo Além de dois modos para você poder programar os botões E também, claro, os botões Select e Run Dá para ver que o controle é feito de materiais muito bons Mas eu acho que ele não é muito anatômico Pelo menos na minha opinião Rafael Papa Cara, gosto muito do seu trabalho Fica aqui uma dica de assunto para um vídeo Falar dos JRPGs e por que diminuíram no mercado No Super Nintendo e Playstation eram dezenas lançados No PS4 conta-se nos dedos E mudaram o sistema de batalha de turnos Que tanto curtíamos para a ação Rafael, tudo que você disse é verdade No entanto, o motivo dos JRPGs terem mudado E o sistema de batalhas não ser mais por turnos Tem um motivo muito simples Que é a demanda A grande maioria dos jogadores de RPG atuais Preferem os Action RPGs Com batalhas mais dinâmicas Tanto que até os novos Final Fantasy são assim Se o público mainstream ainda preferisse esse tipo de mecânica Elas estariam presentes até hoje Quem dita o mercado são os consumidores E quando as empresas veem que não está dando certo Aquele tipo de abordagem Elas mudam Mas por outro lado tem a indústria indie Que tem feito muito bons jogos de JRPG E até com batalhas de turnos Martinho Jr. fala e sui Acompanhe o seu canal assiduamente E o conteúdo é sensacional Valeu hein Espero que continue com excelente trabalho Fica umas sugestões 1. Não sei se você curte outras coisas da cultura japonesa como animes Pois fica a sugestão de abordar isso também Já que você vive onde isso é produzido 2. Um vídeo abordando o anime High Score Girl Que é um anime sensacional com temática gamer dos anos 90 Abordando os jogos mais populares dos consoles e arcades da época Acho que tem tudo a ver com a temática do seu canal Abraços e Deus abençoe demais Martinho Eu gosto de tudo relacionado a comunicação Eu sou um cinéfilo Sou amante de séries Animes Tokusatos Posso até abordar isso aqui no canal algum dia Mas o público que acompanha o que eu faço atualmente Gosta de games Talvez eu até faça brevemente vídeos falando de outros assuntos Mas o foco principal do canal no momento são os games Quanto ao anime High Score Girl Eu participei de um podcast de mangá uns anos atrás Porque o anime é baseado em um mangá Como quase 99% das produções de anime E esse anime foi produzido pela Square E na época que eu participei desse podcast Que eu nem me lembro mais qual que é Tava tendo umas tretinhas com a SNK Só que pra explicar isso precisa ser um vídeo inteiro sobre isso Porque a explicação é muito grande Só que assim O maior mérito do anime e do mangá É retratar com fidelidade Algumas coisas dos arcades E dos jogos daquela época Como por exemplo Jogar com o Zangief Realmente quem jogava com o Zangief Era muito bom Ou alguns macetes e bugs Que dava pra fazer com o Guilho E o anime realmente não é pra todos Pra você poder assistir e aproveitar ele bem Você precisa ter muitas referências Aliás até mesmo pra nós brasileiros Quando chega na parte que eles falam do PC Engine Nós ficamos meio perdidos Porque é uma realidade que a gente não viveu Porque aqui o aparelho foi um sucesso E ele nem chegou no Brasil Só que como anime e história Eu acho que ela tem uma nota 5,5 pra 6 de 10 Vale pra nós que gostamos de videogame E principalmente que vivemos os anos 90 Fala Grande Sui Sou novo no canal E estou curtindo bastante o seu trabalho Parabéns pelos vídeos de qualidade Eu gostaria de saber Como é a qualidade de vida no Japão E também Como é trabalhar em um país Com a tecnologia tão avançada É Natan Eu acho que eu estou precisando fazer um curso de português Porque pra ler Tá cada vez mais difícil Natan A qualidade de vida aqui no Japão Depende de como você vive aqui no país Porque é um país que se ganha bem Mas o custo de vida também é muito alto E como aqui as pessoas ganham por hora Tem gente que acaba trabalhando demais Pra receber um pouco mais Os brasileiros que vivem aqui Geralmente trabalham em fábricas Numa carga horária de 12 horas Isso faz com que essas pessoas Não tenham muito tempo de Entre aspas Aproveitar o Japão Mas aí tem as pessoas Que nem o meu caso Por exemplo Eu tenho um trabalho de japonês Que trabalha basicamente Igual aí no Brasil 8 horas por dia E tem dias que eu estou livre 3 horas da tarde Por exemplo E eu faço isso exatamente Pra poder conciliar o tempo aqui do canal Mas ter um emprego de japonês Também implica em você Saber um pouco do japonês Pra poder se comunicar Porque eu só tenho Colegas de trabalho japoneses Em relação a viver num país Muito tecnológico Tem algumas coisas bem peculiares Ao mesmo tempo que é um país Ultra tecnológico O Japão também é um país Bem tradicional O exemplo é que Muitas tecnologias velhas Arcaicas até São utilizadas até hoje Por exemplo Fax Todas as empresas Utilizam fax Principalmente pra fechar negócios Outra coisa é papel Apesar de tudo ser informatizado Na empresa que eu trabalho Todo mundo tem um caderninho Que anota tudo Que vai ter que fazer no dia E tal Outra coisa é que Fitas cassetes CDs e DVDs São mídias extremamente vivas Aqui no país Então a tradição E a tecnologia Andam de mãos dadas Aqui no Japão Lex Isui Sou fanzaço seu Que é isso Eu que sou seu fã Aqui no Brasil Coffee sempre fez mais sucesso Do que Street Fighter E aí no Japão Também Qual o seu coffee predileto O meu é o 97 Lex Eu não sei bem Se coffee fez mais sucesso Que Street Fighter não Nos anos 90 Início dos anos 2000 A briga era ferrenha Nos arcades Entre Capcom e SNK Não creio que dê pra afirmar isso Que uma empresa Era superior a outra Que um jogo Era superior a outro Porque as duas empresas Na época Produziam jogos Que faziam sucesso Na mesma proporção O que dá pra falar É que os games Eram pra públicos diferentes Se você pegar os jogos Da Capcom Que tinha os Street Fighters O Street Fighter Versus alguém A Capcom Versus alguém Era um estilo De jogabilidade Bem diferente De The King of Fighters Então Talvez Você seja do público Que preferia Os coffes Eu creio Que aqui no Japão O cenário Foi bem parecido Eu não posso afirmar Porque nessa época Eu estava no Brasil E mais atualmente É difícil falar Porque o KOF 14 Ele não foi bem mundialmente Exatamente pelas grandes mudanças Que o jogo teve Enquanto o Street Fighter 5 4 Ele se manteve no topo Porque foi somente Uma evolução Do que já existia E correndo por fora Tekken 7 Por aqui Faz muito sucesso Também até hoje E meu KOF preferido Também é o 97 Igualzinho você Big Ciro Cirox Beleza E Sui Lembra Deu? Claro que eu lembro Cara Rapaz que satisfação Ser seu fã Cara uma pergunta Como os japoneses Reagem no geral No quesito de remakes E remaster Qual o impacto No mercado japonês Como eles lidam Com essa questão Digo isso Em relação Principalmente Ao ocorrido Com Resident Evil 3 Que pelo menos Aqui Ficou bem Ame ou odeie Não sei se faz sucesso Por aí Mas aqui Ficou marcado Como um jogo ruim Não agrandou Como o remake Do 2 O que os japoneses E o mercado Reagiram a esse jogo E como os japoneses Vem os remakes E remasters São super aguardados São amados Odiados Como funciona E como os japoneses Lidam com isso São assim Shiitas como nós Ou são mais de boa E as vendas Refletem nisso Abraços Grande Ciro É lógico Que eu me lembro de você Para vocês terem ideia O Ciro É um dos primeiros Inscritos Desse canal Ele me acompanha Desde quando o canal Tinha sei lá 200 inscritos Bom Em relação aos remakes E remaster Eu não vejo comoção Nem a favor Nem contra Aqui no Japão O japonês em geral Ele não gosta muito De confusão E não gosta muito De discutir sobre nada As conversas São sempre bem pacíficas Eles se limitam A ver a crítica Que tem Nas revistas especializadas Se eles são aguardados Eu vou falar Que eles são bem aguardados Eu até postei uma foto Do meu Instagram Que tinha uns posters Nos combines Falando de Final Fantasy 7 Remake Inclusive Se você não me segue Me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Ah né Claro Os combines São as lojas de conveniência Aqui do Japão E o japonês Ele adora a novidade Ele consome muito Qualquer coisa Que ele realmente goste E eu acho que isso Não influencia Nas vendas Como eu já falei Em outros vídeos Quando tem um lançamento De qualquer coisa Eles somem Das prateleiras Você só consegue Se você fizer Uma pré compra Algo que se deve entender Que aqui no Japão Algo que você gosta É acessível Então se uma pessoa Gosta de games Ela pode comprar O que ela quiser E eu acho que isso Acontece muito A pessoa compra Se ela não gostar Ela vende Isso no caso De uma mídia física Se for na mídia digital Ela compra Porque não vai pesar Tanto no orçamento dela Então críticas Nunca se refletem Nas vendas The Net Wander X Grande Sui Já vi todos Os seus vídeos Da playlist De até 50 dólares E esse seu amigo Que dá lances É de onde? Ele curte jogos Antigos também? Ou só curte Caçar preços baixos mesmo? Gosto muito Do seu canal Abraços Esse meu amigo É daí do Brasil Ele é um dos colaboradores Aqui do canal Desde o início Do canal Me ajuda demais Nas pesquisas Manja muito E também É um jogador Ferrenho Principalmente Para não dizer Somente De jogos antigos Eu fico impressionado Como esse meu amigo Está fazendo sucesso Todo mundo querendo saber Quem é Chutando vários nomes Mas é que ele é uma pessoa Que não gosta muito De aparecer E eu até estou pensando Em colocar um nome Para ele também Um nome Fictício Outra coisa Como vocês receberam bem Essa caixa De até 50 dólares Mas eu também Acho totalmente Compreensível Porque o mercado Japonês E o mercado Brasileiro São totalmente Distintos Principalmente Se tratando De games E aí É uma curiosidade Muito grande Ver jogos Tão baratos Assim De determinado Sistema Ou consoles E tal Gustavo Costa E Sui É possível achar Pacotes De games Aí no Japão Com linguagem Em inglês Eu fico pensando Nas vantagens Para colecionadores Desses pacotes Que você compra Na internet Para brasileiros Que moram aí E falam inglês Existe esse mercado De jogos Com linguagem Em inglês Abraço Meu querido Tudo de bom Jogos atuais É até possível Você encontrar Em outros idiomas Porque tem algumas lojas Que fazem Essa importação Direta Mas eles são Um pouco mais caros Que os jogos No idioma japonês Agora Em se tratando De jogos antigos É quase impossível Você encontrar Jogos em outro idioma E quando você encontra Eles são muito mais caros São até caríssimos E eles não são caros Porque tem uma demanda Muito grande Eles são caros Porque existem Poucos no mercado Aí as pessoas Que tem esses itens Querem ganhar O máximo possível E por isso Aumenta o valor Mas para vocês terem ideia Eu já vi jogos Por exemplo De Super Nintendo Vendidos em sites Que estão lá Um preço absurdo E estão lá Desde que eu cheguei Aqui no Japão Então quer dizer Você pode colocar Um preço maior Mas também não vai vender Agora No geral Numa loja É quase impossível Você encontrar Jogos em outros idiomas Que não seja o japonês É claro Fernando Metal Old School Isui Dizem que no geral As casas no Japão São pequenas Sendo assim Como você faz Para ter tanto consoles E jogos na sua casa Abraços De São Paulo Brasil A visão geral Das pessoas Quando se fala Em Japão Elas pensam logo Em Tóquio 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 é realmente Uma cidade Mega populosa Então Cada pedacinho Vale muito No entanto Eu moro No interior Do Japão Aqui onde eu moro Tem espaço de sobra Para falar a verdade E as casas Pelo menos As dos meus vizinhos E das cidades Vizinhas também São relativamente Grandes O apartamento Que eu moro É relativamente grande Então depende Da região do Japão Aqui onde eu gravo É o lugar Que eu guardo As minhas coisas E ele é um quarto Relativamente grande E tem também Armários embutidos Que facilita bastante Para eu poder Colocar as coisas Em caixas Danilo 8bits Vitão Parabéns pelo canal Sempre que o sininho Me avisa Que tem conteúdo novo Já fico bem ansioso Para assistir Me responde uma coisa Como você consegue Conciliar o trabalho No Japão A produção de conteúdo Para o canal E o tempo Para jogar algo Creio que o tempo Para jogar Seja escasso Isso é verdade E o que anda Jogando atualmente Grande abraço Sempre conciliar Tudo com o tempo Que a gente tem É complicado Isso não é só no Japão É em qualquer lugar Do mundo E eu mudei de trabalho Realmente para ter Mais tempo Para produzir algo Para o canal O canal também Seria impossível De tocar Sem meus colaboradores Que realmente Me ajudam demais Para o canal Ir para frente E jogar atualmente Vou falar para vocês Eu jogo O que eu tenho Que fazer Vídeo Isso é obrigatório Mas também Eu tenho ganhado Uns games Recentemente E agradeço Muito a Epic Games A Sony Por terem me mandado Esses games E eu acho Daniel Que eu preciso Fazer uns vídeos Desses games Que eu ganhei Porque senão Você não vai me dar mais E vou falar Que eu tenho Me divertido muito Com esses games Da nova geração Eu posso destacar O Man Eater Que se for dizer Para vocês Rapidamente O que ele seria Ele é um GTA A de tubarão Para vocês terem uma ideia Eu gostei tanto do game Que eu zerei ele em dois dias Ele é um game em que Um caçador de tubarões Matou a sua mãe Você é um filhotinho E você tem que se vingar Só que você vai crescendo Vai ganhando experiência Comendo outros peixes Para vocês terem uma ideia Vocês enfrentam Até uma baleia orca Que é muito maior que um tubarão Outro jogo Que eu estou refazendo Todos os finais E escolhas É Detroit Becoming Human Da Quantic Dream E finalmente Eu encontrei tempo Para jogar O Spider-Man Do PS4 E estou gostando Bastante do game Ah E também Eu gosto muito De jogos de futebol Então Todo jogo de futebol Eu dou uma jogadinha Principalmente o FIFA Por um período Eu gostei muito mais De PES E agora Eu estou numa fase FIFA Ah E outra coisa Estou pensando Seriamente Em trazer conteúdo De games Novos Aqui no canal Quero muito Saber A opinião de vocês E essas foram as questões Que eu respondi No vídeo de hoje Se você quer Que eu responda A sua pergunta Faça perguntas Nesse vídeo De hoje Esse que eu Estou postando Agora Que semana que vem Eu vou responder As questões Desse vídeo E eu tenho que falar Para vocês Que estão tendo Questões Muito legais Está até difícil De escolher Ah E também Não se esquece De me seguir No Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter É o melhor lugar Para a gente poder Conversar E eu estou postando Muitas coisas Extras Sobretudo Não só sobre games E no Instagram Eu posto itens Que eu ainda não postei Aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau 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 Tchau